Você aí, tá afim de aprender a desenhar seus personagens de animes ou até de heróis do ML favoritos? Bom, então, essa é sua chance. O novo curso de método fanart está com desconto imperdível, cara. É um curso 100% online com mais de 35 videoaulas. Acesso vitalício. Cara, é liberado por 24 horas por dia. Você pode fazer a hora que você quiser. O curso tem diversos bônus. Você pode aprender a dar expressões pro personagem. Aprender a melhorar os traços. Fora outras coisas exclusivas. Assim que você comprar o curso, você fará parte da comunidade fanart. Primeira única comunidade de desenhistas de anime do Brasil. Que te dará acesso a acompanhamento direto com oito instrutores. Cara, você não vai ficar de fora dessa, né? Não. Primeiro link na descrição. Por favor, escolha um herói. Bem-vindos ao maior show de mágica de todos os mesmos. Galactos, causando impacto. Seu pão no seu universo, seus planetas não estão intactos. Sua pista plateada, fiz o quarteto fantástico. Que eu acordei com fome, seu planeta vai ser devorado. Um poder indescritível que vai muito além. Uma força impossível que mais ninguém tem. Se comparado a mim. Gurizadinha, dá um ligue nessa skinzinha collector do Harley, velho. Skinzinha full beautiful, mano. Muito beautiful, velho. Na conta do Vicente, novamente, né? Porque o cara... O cara das skins, mano. O que é skin? O cara tem, velho. O cara tem, velho. Então vou estar gravando aqui, né? Mais um videozinho na conta dele com a skinzinha do Harley. E bora ver, né, mano? Se tá boufada. Não sei, talvez. Será que sim? Será que não? Vamos ver, vamos ver. Eu tô solo aqui na jungle, velho. Cadê o meu acompanhante? Ah, mano. Não, mano. Vai tomar pimbada. Ó, ó. Tão de pimbada tomando. O que que tá ali? Ah, é a Angela, fi. Quebra esses caras aí, fi. Ó, peguei. Ó, vai morrer aí, manito. Manito. Dale. Pegou aqui também, será? Ó. Tá bom. Ok, ok. Cara, a skinzinha tá beautiful, velho. A skinzinha tá beautiful, mano. As cartinhas meio que uns bagulho... Celestial, sei lá, velho. Parece mais umas flechas, né, velho? Umas flechas meio neon, tá ligado? Flecha gamer. Sei lá, cara. Estranho, estranho. Estranho e bonito. Não é feio, não é feio. Mas pra uma colega, tá bom? É, né? Eu acho que tem época mais da hora que isso aqui, velho. Mas, né, mano. O visual dele eu achei da hora, né? Mas, sei lá, mano. Não sei, não sei, não sei, não sei. Vale a pena comprar? Não vale, não vale. Vou ser sincero porque ele falou que gastou 6k de dima. Então, é muito diamante, é muita grana. Ainda mais pra você que paga em dinheiro mesmo, tá ligado? Não faz nenhum eventuzinho da Monton pra ganhar diamante nem nada. Então, acho que não compensa eu tentar fazer isso aqui, mano. Mas sabe quando você quer aquele helpzinho do time? E o time não dá aquele helpzinho? Aê, veio. Boa, boa, boa. Vem logo antes que o cara apareça ali, mano. Que se o cara aparecer ali, ele vai dar só uma lapada aqui, só. Ó, peguei, hein? Ó, 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 ó o Tzinha, gurizada. Toma. Tá bom, não deu pra matar ela porque ela deu flash. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, não manja muito jogar de Harleyzinho, né, cara? Mas... Vou dar meu melhor aqui, cara. E melhor que isso é só o seu like e a sua inscrição, cara. Mano, se você é novo no canal, você assiste a FaceTime e você não é inscrito, mano. Se inscreve aí, cara, confere aí. Se inscreve no canal, deixa o likezão, mano. Vai ajudar muito. Ainda mais agora que o YouTube deu uma quedinha, velho. Na real, foi um penhasco, um penhasco, né, velho? Então vai ajudar muito. Deixa aquele likezão, mano. Vai ajudar muito. É isso. Caraca, mano, ó. Vai tomar vapão, hein. Ó, 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 ó. Toma, toma, toma. Caraca, o Badanga achou mesmo que ia voltar pra ele ali? Ó. Você é louco, vai muito danudo, ó. Vai morrer, hein, manito. Manito. É muito sobre esse, mano, o pai só porque o pai é baixito, velho. Não, não, manito. Não. Caraca, a galera aqui, velho. Ô, meu, ia olhar pra câmera bem na hora. A sério que você vai vir atrás ainda, mano? Sério isso, velho? Meu Deus, cara. Tá bom, gurizada. Eu vou buscar ficar muito forte. Eu acho que depois do terceiro item eu dou e cai na galera toda, tá ligado? Bem fácil. Vou tentar focar mais naquela Ângela. Porque a Ângela é chata. Mano, porque a Ângela é a mais fraca de lá, né? Então vai ser mais tranquilo pra mim. Mano, a Turu queria fazer isso aqui, tá? Vou tentar, vou tentar. O maluco vai vir aqui? Muito provavelmente. Eu tô vendo ele pelo mapa? Não estou vendo. Talvez ele seja aqui. Talvez ele seja aqui. Ó, faltando crescimento de gurizada. Manito, ó. Soladito, manito. Opam, opam. Nossa, tá vindo uma... Ó, como a mina vem girando os bagulhão dela. Toma, motecão. Ó, ajuda aqui, gurizada. Ó, ela vai ajudar também. Valeu, Beatrix. Tamo junto. Beleza, peguei. Nem precisa esmaitar. Na real, cliquei no esmite e cliquei errado. Ninguém precisa saber disso. A Ângelazinha. Ângelazinha, fica aí. Vai morrer, Ângelazinha. Mas ela vem dar uma curadinha. Tomou. Tomou, 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 tomou. Caraca, flechou ainda. Será que eu matei ela? Não. Não tenho dano suficiente. Acho que depois que o pai completar alguns itens, o pai dá esta kill, assim, em três cartinhas, tá ligado? Eu acho que eu tô em... Ah, manita. Vai ficar aí mesmo? Ah, mano, não, mano. Ah, velho. Nossa, uma galera morrendo naquele topelinho. Ó o bardang nas costas, gurizada. Ó. Voltando ele aqui, ó. Toma, toma. Eita, nem estourou a ult, velho. Nem estou aqui, sem estoura a ult. Cara, a Harley é um bonequinho bem forte, velho. O pessoal até tá banindo ele aqui no Lenda, cara. Então, é meio complicado pegar ele aqui, que o Vicente tá no Lenda, né? Então o pessoal dá ban nele, mano, porque acham ele parrudaço, tá ligado? E eu vou aproveitar que a galera tá lá naquele bote e vou formar essa wave todinha aqui do maluco, velho. Por que você vai fazer isso, chão? Porque eu preciso de farming, cara. Eu preciso ficar forte. E eu preciso ser o mais forte do time, tá ligado? Mano, tem uma turtle, velho. Eu vou fazer essa turtle, gurizada. Vem, vem, turtle. Pupai, vem, pupai, vem, pupai. Olha o cara desse aqui. Deve tá descendo, já é puto, hein? Realmente a Lucard dá esse putaço, tá ligado? Ó o Badang vindo. Nem vou esmantar, gurizada. Aqui é... Ó, 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 ó. Nossa! Nossa! Mano, eu não matei nenhum deles. Ah, velho. Que vacilo, cara. O veio e estourou minhas duas kills. Ah, tchuf! Minha bimbada aqui de alguém. 5kzão, hein, gurizada. Estamos bem na frente já do nosso oponente. Cara, essa skin buffou o personagem? Né, não sei, cara. Eu não sou o Minharia, mas provavelmente buffou, né? Vocês sabem que todas as skins que lançam nos meus vídeos são buffadas, né? Então, eu devo ter buffado, cara. Ó. Tadio, mano. Sem dó nem piedade. Ah, manito. Vai tomar. Opa. Saco, matei. Caraca! O pai tá forte, hein, velho? Nossa, eu pego ela, velho. Ó. Tadio, filho de cara que o chefão, mano. Joga ele pra mim não, velho. O que o aluno tá fazendo ali? Mó medo de ali, mano. Tem uma galera esperando. Ó, agora o pai já tá ficando forte, hein, gurizada. Agora o pai já tá ficando diferenciado no dano, velho. Bora, bora lá, bora lá. Mano, que salmático tá quase na mão. Mano, que esse salmático já tá na minha mão, velho. Nada vai me parar. Ó. Ah, deu flechizito, manito. Que vacilo, cara. Ó o malucão lá. Juro lá, filho. Juro lá. Caraca, velho. Caraca, isso aqui é pior, velho. Nossa. Nossa. Nossa, é muito dano, manito. E eu não pego nenhuma kill. Eu só jungle suporte. Qual que a chance daquele cara tá naquele lord, velho? Nice, mano. Mano, o cristal mágico tá na mão, gurizada. Agora o poder do pai está totalizado. Fih, agora é só fazer aquela penetraçãozinha, né? Pra não ter defesa mágica que segura esses caras. Segura o meu dano, na real. Fih, já era, mano. Já era. Ninguém segura o pai, não, mano. Mano, eu vou pela back desses caras, mano. A gente lá tá por aqui, mano. Essa danada. Certeza. Só esperando pra eu lutar. Aquela aqui, ó. Bora dar um pau nela, gurizada. Ah, matei, né? Não matei, velho. Vai lá, veio. Mas o vítume não matou, cara. Meu Deus, velho. Mano, eu não dei uma decisão aqui na parede, velho. Por que, José? Ok. O malucão aqui, gurizada, ó. E esse daqui é o diferenciado, hein? É o malucão da espada longa. Ele vai jogar seu bluizinho, pá. A gente joga aqui, ó. Ó. Outro time de dano com o pai da dona nele. Meu Deus, cara. Não, cara. Sai daqui. Boa, panda. Mano, eu ainda tô fraco, gurizada. Tá louco, mano. Eu tô quase full build. Esse cara tá tancando alheiras, velho. Tô fazendo, mano. A galera toda morreu lá. Falou. Ó. Toma, toma, toma. Sai fora, novinha. Nossa. Peguei. Vem cá, badangão, com o pai, mano. Pai, o mestre das fugas. Opa. Opa. Matei ainda. Caraca, o pai tá muito forte, fi. Coloca aí, gurizada. Eu queria que tancar pra mim, mano. Nossa, muito dano. Tá bom. Vai dar pra fazer, vai dar pra fazer. Peguei, peguei, peguei. Tudo sob control. Tô full build já, gurizada. Vou segurar essa wave aqui, mano. Será que alguém me viu aqui? Vai limpar aí, gurizada. Bora, 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 bora. Mano, quando fizerem Lorde, gurizada, limpa todo mundo a wave junto. Porque é três... É três bagulhão pra eles segurarem. Caraca, eu terei errado, mano. Mata. Nossa, acho que eu matei esse cara. Caraca, melhor. O cara me perdeu life, mano. Filha, fazer um main que lindo ali, ó. Mandando figurinhas, caralho, a quatro, mano. Ó o Angelo roubando aqui do cara. Vai, Angelo, rouba? Nossa, ele fez um main. Que é o Lorde. Lorde, deixa que eu cuido de... Deixa que eu faço isso, ó. Toma. Toma. Dá mais uma, Lorde. Ai, Lorde. Ai, valeu. Caraca, eu acho que eu mexei, mano. Namaciota, bebê. Caraca, mano. Ó, agora ele vem puta, hein. Acabou a... Acabou a ult. O cara vem putaço, velho. Sai fora, cara. Não tem nada a ver com essa história aí, não, mano. Caraca, ela tirando essa espadona. Como vem? Monstruoso. Meu Deus, cara. Mano, a Angela tá toda hora na bunda do Alucard. Como que eu vou focar ela? Não tem como, tá ligado? É uma missão meio que impossível. Eu vou focar um boneco que tá toda hora grudado em alguém, velho. Não tem como. Vou focar a Angela com ela no Alucard. Eu não vou render nada, rapaz. Se eu for perder, eu vou perder com dignidade. Bora fazer o Lorde, bora fazer o Lorde, filho. Pega ela, pega ela, pega ela. Foga isso aqui, cruzada. O Alucard vai vir aqui, putaço, filho. Mano Alucard vai roubar isso aqui, mandar um liga. Peguei, peguei. Tô vazando, filho. E eu não quero saber mais de nada. Cada um com seus B.O. Os magos gostam. Os magos gostam. Os magos gostam de dar killzinha pro querido Drácula. Eu vou lá, eu vou lá fazer a boa, cruzada. Caraca, eu não vou fazer a boa com esse caralho, velho. Se que? Tá louco, mano. Fih, olha o tamanho do escudo do pai. Vou quebrar aquela Angela em pedaços. Toma, 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 toma. Mano, olha isso, cruzada. Cruzada, não tem como. Não tem como, a mina fez full defesa lá, velho. Defesa mágica ainda. Tá vendo, mano? Não dá, cruzada, não dá. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Pega esse badangão aí, vai. Nossa, o badangão não fez defesa mágica, não? Ó aqui. Ó aqui. Tem quatro dano mágico no meu time e o cara não fez defesa mágica? Bora quebrar ele, bora quebrar ele. Nossa, mas essa Angela, pelo amor de Deus. Quebra a Angela aí, né, mano? Vem cá, vem cá, time. Time. Faz isso aqui, cruzada. Faz isso aqui na velô. Caraca, o Lorde deu um tapa e arrancou meu escudo. Olha como é o cara de vinha, olha como é o cara de vinha, cruzada. Opa, opa. Bora fazer isso aqui, bora fazer isso aqui, é nosso. O cara não clica não, o cara não clica não, velho. Toma, toma, toma. Mano, não tá, velho. Mano, ela tanca muito, velho. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai! Matamos outro Boss, boss, boss Finalmente, né, cara? Ela complicada aqui, gurizada Esses caras tava dando muito trabalho, velho Tipo, muito trabalho Porque eles fizeram só defesa mágica lá A Angela Spaw fez umas 4 defesas mágicas lá Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 defesas mágicas, velho Então é muita defesa, não dá não, velho Limpar aqui, bora pro GG Bora pro abraço, ok Ralezinho, skinzinha, meck Né? Deixa eu tirar uma selfie GG, gurizada Finalmente, né Finalmente, mas é isso, espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele likezão, se inscreve no canal, se não é inscrito, vai ajudar muito Tamo junto, fezinho aí, falou Tchau